Na cama que é bom E eu sou puro em pé Mas tem que ir pra cá Não estou pra brincadeira Também não quero besteira Alguém tira esse plástico Isso está me sufocando Juro que quando eu sair Eu vou atacar Eu vou comer você Estou drogada Não há o que segure Melhor sair de perto Ou não ficará impune Eu quando pego Estou só de madrugada Ai eu quero uma pedra meu bem Gosto é de ficar Mesmo amada Porque sou vagabal E muito assanhada Imito criança quando estou na cama Assim Ai que delícia Assim que é bom Se tiver putareia Me chama Que com certeza eu vou Se tiver bachareia Tia Rihanna Com certeza Esses caras aí Putinho quer evitar Tô louca pra trepar Ai meu amor Quando estou drogada Não há o que segure Melhor sair de perto Ou não ficará impune Eu quando pego Estou só de madrugada Eu sou potona Gosto é de ficar Mesmo amada Porque sou vagabal E muito assanhada Imito criança Quando estou na cama Assim Eu sei que é bom Eu sei que é bom